Does she need to be stopped? Ela precisa ser parada? Do I need to stop? Eu preciso parar? Could you stop there? Could you stop there? Você poderia parar aí? Has he stopped moving? Ele parou de se mover? Can you stop talking? Você pode parar de falar? Could you stop doing this? Could you stop doing this? Could you stop doing this? Has she stopped running? Has she stopped running? Has she stopped running? Ela parou de correr? Eles pararam de brincar? Pode parar o carro, por favor? Você poderia parar a música? A chuva parou? Você parou de comer carne? Você poderia parar de fumar? Ele parou de trabalhar? Ela parou de chorar? Pode parar o ônibus, por favor? Eles pararam de discutir? Pode parar o trem, por favor? O relógio parou de funcionar? Eu parei na loja? Que isso é saudável? Eu quero ver. Eu deixo aqui dentro do computador. Eu deixo, daqui, para eu te lhe. Eu deixo, daqui!